Nos Estados Unidos, existe classes sindicais para representar o vigilante e como funciona? Graças a Deus, não. Não tem? Você não tem que pagar uma verbinha mensal, não, para ajudar a comprar caminhonete? Inclusive, cara, já falei isso já, o sindicato, você abriu um sindicato, é crime aqui. Então, não existe sindicato aqui nos Estados Unidos. Cara, aqui, há um tempo atrás, não sei o que acontecia, presidente sindicato, o cara virava presidente sindicato, tinha que ter uma caminhonete, não sei que moda é essa. Deixa eu te fazer uma pergunta, tu acha que existiria presidente sindicato, diretor de sindicato, se o salário fosse um salário mínimo? Rapaz, ganhando um pouquinho. Cara, ainda assim, eu acho que teria, porque enquanto tiver uma casquinha para tirar, eles iam tentar tirar, cara. Porque o cara ganha parado, ele não tem que trabalhar. Não, isso é outro erro, né, cara? Eu não, já discutir para caramba o negócio sindicato, é um absurdo você ser sindicato e ter que trabalhar e ter que estar registrado em uma companhia, isso não faz sentido nenhum. Como é que você vai denunciar a companhia que está te pagando sem você fazer nada? É complicado, é um negócio meio complicado mesmo, cara, não faz muito sentido. Esse aqui é um currículo. Muitas pessoas não dão muita atenção à importância de um bom currículo, mas ele é a sua porta de entrada para uma empresa. A empresa, ela não conhece nada sobre você e as informações que ela precisa, ela encontra aqui. O que você sabe fazer, as suas qualificações. Imagine você disputando a vaga de emprego com outros vigilantes e você com um currículo com curso de supervisor operacional administrativo. Olha a diferença do seu currículo para o currículo de quem não tem o curso de supervisor. Seu currículo após o curso. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Curso de supervisor de segurança operacional administrativo. Técnicas de redução de custo. Atendimento ao cliente. Recrutamento e seleção. Implantação de posto. Relacionamento profissional. Medição de criticidade dos contratos. Agora, olha o currículo do seu concorrente. Cursos extracurriculares. Curso básico de vigilante. Seja sincero, qual dos dois currículos você escolheria? Então clique no botão saiba mais e comece a fazer o seu curso de supervisor agora mesmo. Te aguardo lá no portal do aluno. Até lá. Música